Oi, 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 essa primeira música eu quero dedicar a uma garota muito linda, Sofia, muito obrigado por estar presente com a gente, tá? Depois eu quero que você esteja aqui no palco. Ei, ei, quebra o pescoço! Olá, Joel! Que pesado! Que pesado! Que pesado! Ei, eu sou. Vamos lá, eu vou passar. Eu sou. Valeu, amigão 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 Boa noite, Soury Boa noite A gente vai fazer o melhor de nós Qual é o que vocês merecem Com certeza Nós somos Rádio Amortali, a gente faz um sonho autoral, mas a gente vai tocar uma música que toca desde o boteco da esquina até Oxford, Harvard. Uma música muito democrática na nossa versão. Black Sabbath. Isso é Black Sabbath, que eles estavam tocando, era grande. Então, ele vai soltar. Maniçoba. 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 This is the law Oh, no! Hey! Here you go! Leave the kids alone Oh, no, the dark Don't break it from the wall Oh, no, the dark I'm a freak in the world We don't need no education We don't need no control The sucks and moves In the classroom The witch only left The kids alone Alone Oh, no, no I, the dark Leave the kids alone Oh, no, the dark Rip of the rain Oh, no Oh, no, it'sNe đó Run, go, no, it's Monday Who do you win Have you been doing What are you doing? Oh, no, it's not What am I doing? Hey! I am doing What am I doing? O que é isso? Música Música A bateria Vito A bateria Vito A gente não costuma ser tão leve assim, mas a gente está fazendo isso em homenagem a outras pessoas que vieram aqui essa noite, que talvez não sejam do movimento rock, mas estão aqui com esse movimento. Muito obrigado a todos. Agora o negócio vai pesar mais um pouco. A próxima música chama-se Disturbance. 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 Só que o seguinte... A gente despeja a nossa fúria... Fazendo o som... Batendo cabeça... Curtindo aquilo aqui... O que é isso? A mensagem do rock sempre é da paz... Com certeza, man! Próxima música chama-se Noturno